No Ayurveda, a gente tem um conceito muito importante, que é chamado de Bala, B-A-L-A. Não é Bala, que é uma erva que a gente usa para fazer, por exemplo, o Kishirabala, que é um óleo muito conhecido no Ayurveda. Bala é a nossa capacidade de fazer esforço. Por exemplo, se você vai correr, tem um dia que você está com Bala na agulha e você está de boa para correr 5, 10 quilômetros, tem outro dia que você está arrebentado e você não consegue nem andar a 1 quilômetro, certo? Então, esse conceito de Bala, ele é um conceito muito importante para o Ayurveda no sentido de que, quando você dorme, a primeira coisa que você regenera é Bala. Existe uma citação clássica, que é de um dos textos mais importantes do Ayurveda, chamado Charak Samhita, que diz assim, a felicidade ou o pesar, a tristeza, a força ou a fraqueza, a virilidade ou a impotência, a capacidade de conhecimento ou a burrice, no sentido de que estuda e não entende. Todos eles dependem de um bom sono. Não é que você não possa dormir durante o dia, mas, no geral, são poucas as coisas, são em determinadas condições que você deve dormir durante o dia. No geral, o Ayurveda não entende que siesta, aquele hábito de dormir depois do almoço, é uma coisa benéfica para a saúde. Você deve dormir antes do almoço, se for o caso, e não depois do almoço. O quanto a pessoa vai ser saudável e o quanto a pessoa vai ser longeva ou o quanto a pessoa está à morte, está à beira da morte, ou vai morrer cedo, depende muito da qualidade do sono dela. Não é à toa que o Ayurveda chama o Nidra como um dos três pilares, subpilares principais da vida. Quando você está num clima que é muito quente, anota isso daí, quando você está no réu de janeiro, janeirão, aqueles 50 graus, e está muito quente, e você fica fraco, você fica sem bola, você precisa dormir durante o dia. E aí você dorme uma meia hora, uma hora, de estômago vazio. No Ayurveda, 99% dos casos, você nunca vai dormir de estômago cheio. Ok? Tranquilo até aqui? Fora essas situações de você estar com muito calor, muito calor, muito calor, quando o dia está, digamos assim, extenuante. As situações onde você falou demais, cantou, dançou demais, estudou demais, teve atividade sexual demais, andou demais, fez atividade física demais, carregou peso demais. São situações que vão gerar uma possibilidade de você dormir durante o dia, uma soneca. Então, por exemplo, você viajou lá, dirigiu seis horas, aí chegou às quatro da tarde, você está com sono. O que você faz? Você descansa um pouco, você dorme um pouco. Ok? Isso é extremamente importante, sublim, o Ayurveda, não diz que é proibido dormir durante o dia. Se você vê isso, em algum canto, por favor, desconsidere, solenemente. Ok? Dormir durante o dia, ele é importante e fundamental em algumas situações. Porém, não é de qualquer jeito. se você está com alguma doença muito grave, se você está com, eventualmente, com febre, se você está com algum padecimento que você tem muita dor e você precisa dormir durante o dia, não esquenta. Só não dorme de barriga cheia. Ok? Dor é uma das coisas que mais cansam o corpo. Se você está com a sensação de estar desmaiando, etc. Se você está, eventualmente, acabou de fazer uma cirurgia, está com a dor do dente, lá, etc. Que tirou o ciso e tal. Você dormir durante o dia, desde que você tome cuidado com a circulação da operação que você fez, não é prejudicial. O que você tem que tomar cuidado é jamais, via de regra, ficar dormindo muito tempo na horizontal de barriga cheia. E, se, eventualmente, você está com um jet lag e você está com uma situação onde o teu sono está desregulado por qualquer razão que seja, dormir durante o dia não é um problema. Desde que você não busque dormir para compensar o que você não dormiu na noite anterior. E sim, para que você consiga chegar a noite que vem a seguir. Ok? Então, dormir durante o dia, o objetivo é que você consiga chegar à noite. E não exatamente para reparar a noite anterior. Quem vai reparar a noite anterior é o sono da noite e não o sono do dia. Certo? Vão ter situações específicas de night shift das pessoas que trabalham de noite e têm que dormir durante o dia. Mas, na perspectiva do Ayurveda, você pode ter 99% de certeza de que essas pessoas estão envelhecendo. Ok? Então, é claro que tem alguns setores de serviços que tem que ter trabalho 24 horas, etc. e tal. Mas, principalmente gestante, eu acho que é até proibido, pessoas que têm saúde frágil não devem ter trabalhos noturnos. porque isso provavelmente vai fazer com que o sistema imunológico dela vá para o chão porque ela não está reconstruindo a fisiologia. Lembrem disso sempre. O corpo, ele durante o dia morre e durante a noite ele renasce. O corpo, durante o dia, a gente mata ele. durante a noite é a nossa chance de continuar vivo. Ok? E reparem que eu não disse acordado e dormindo. Eu disse de manhã e de noite. Então, é uma pessoa que trabalha de noite. No geral, tem uma performance mais baixa de renascer o corpo e precisa de todos os cuidados específicos para que aquilo dali não envelheça a pessoa de uma maneira muito exacerbada porque em algum grau vai envelhecer. Ah, mas eu sou uma pessoa notívoga. Eu funciono melhor de noite. Você pode até funcionar melhor de noite. Isso pode acontecer. Mas você com certeza está envelhecendo. O fato de você funcionar melhor de noite não quer dizer que a tua, digamos assim, longevidade funciona melhor de noite. Isso nunca vai acontecer. Tem pessoas por determinadas razões que tendem a ficar com o metabolismo mais ativo de noite. Mas isso não quer dizer que você funciona melhor de noite. Isso quer dizer que você tem mais energia de noite. Isso pode acontecer. Ok? Mas na perspectiva do Ayurveda, a noite tem uma natureza e a gente já vai chegar lá que é fazer você dormir. É da natureza da noite fazer você dormir. É da natureza do dia fazer você acordar. Ok? E é da natureza da noite você renascer. É da natureza do dia você morrer. No sentido de que viver mata. Viver cansa. Viver destrói. E se a gente não presta atenção suficiente na outra prato da balança, a gente morreu. ok? Então, um sono de 8 horas durante o dia, a perspectiva do Ayurveda não tem a mesma capacidade de regeneração do que um sono de 8 horas de noite. Um sono de 8 horas de noite quando o sol se põe das galinhas até o galo tem uma capacidade de restituição muito maior do que um sono de 11 às 7, de 10 às 6, que é o que entre aspas normal do nosso mundo de hoje em dia. ou pelo menos o que a gente é ensinado. Menino, vai dormir porque às 7 horas você tem escola, você tem que dormir às 10 para acordar às 6. Ok? Na perspectiva do Ayurveda isso é tradutar a gente como máquina da era industrial na Inglaterra e não exatamente ser saudável. Na perspectiva do Ayurveda a gente é educado a dormir logo depois do sol se pôr. Para acordar, fazer as nossas práticas espirituais para quando o sol nascer, a gente já está com o nosso dever de casa espiritual cumprido. Certo? Foi? Está viva? Dormiu hoje? não. É. Ah! Legenda Adriana Zanotto